Música Alexandre XR8300 Me acompanhe nesse passeio aqui Na BR-101 em Recife Música 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 Vamos lá. Essa moto ela tem um ótimo freio motor, isso ajuda bastante a economizar as pastilhas de freio. Cara, eu pensava que eu não ia viver para ver esse trecho aqui recuperado da estrada. Porque passou décadas, décadas e mais décadas na buraqueira, esse pedaço aqui, não existe não. E hoje está um tapete. Mas a população já começou a fazer protesto, queimar pneus ali. Já tem um trecho que estragou a camada mais superior do asfalto. Eita, educação. Eita, o engarrafamento. Show de bola, meu velho. Só que não. Horário de pico aqui antes do almoço. Aí tem um trecho em reforma lá na frente, que causa a retenção. Vamos com calma aqui. É que não dá. Só que se o cara for muito kamikaze. Existe. Vai passar uma XRE aqui, a vermelha. Show a bola, a moto viu. Show de bola. Mandar um salve para o canal SkyWave. Lá do Japão. Ele está sempre comentando aí nos vídeos. Está muito apertado aqui. Dá um salve também para o pessoal de Maceió. Uma toca viçosa. Uma toca viçosa. Ele usava o tubo fone. Mas agora ele evoluiu. Agora ele está com os microfones. E a qualidade do som ficou bem melhor. Já tem o Carlos Maceió. O cara viaja bastante. O Carlos Maceió tem as praias muito bonita. Tem vídeo aí no canal de... Série de vídeo no caso. Um vídeo não. Uma série de vídeo lá no litoral de Alagoas. Olha que legal. A empresa ali. Com essas árvores aí. Ficou muito bonito. Lembra o Pau Brasil. Se não for... Cinco minutinhos de vídeo e paramos aqui no agafamento. É isso aí. Eu vou cortar o vídeo por aqui. Porque... Perdeu a graça. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.